Fala turma, beleza? Sexto dia de obra, a obra aí ó, tá subindo, tá subindo turma, hoje eu vou começar com uma frase aí que eu tava vindo de casa e comecei a pensar, de manhãzinha né, aí o solzinho levantando, é, todo mundo quer ver eu mesmo nascer do sol que você ó. Só que, ninguém quer acordar a hora que você acorda, né não turma, todo mundo quer ter o que você tem, mas ninguém quer batalhar pra conseguir, então isso aí é a frase que eu vou deixar aí, pra vocês refletirem, e quem tem seus objetivos aí, corre atrás, corre atrás e consegue, beleza turma? Olha a paredinha aí ó, tá subindo, hoje é nosso sexto dia na obra, sexto dia de obra, na obra não, sexto dia de obra, e ralando, ralando, daqui um pouco o tanquezão tá, tá chique aí. Vou mostrar pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês aqui, o caminhãozinho descarregando, hoje eu vou ver se eu consigo mostrar o buraco, na hora do almoço que eu vou ter um tempinho, eu vou passar filmando ele lá pra vocês, ter uma noção como é que tá ficando lá o buraco, beleza? 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 Hoje tá ligeiro ó, o caminhãozinho já descarregando, ele vem outro lá, já achei, e a máquina já vai carregar outro lá ó, quem tá acompanhando aí sabe onde é que nós começou lá ó, hoje nós já tá aqui no altão, já tá quase cinco metros de altura já, vai ficar com treze. A avi, pai, pai, mo, já! A avi, pai, mo, já! A avi, pai, mo, já! Carguinho descarregando lá, vamos subir agora pra pegar a boia, pegar o badeco, eu vou mostrar pra vocês ali o buraco, como é que tá ficando. Nem eu vi lá ainda, ficando mais aqui embaixo no aterro, orientando os caminhão, vou mostrar pra vocês ali agora. Ó o esteirão lá esbagaçando tudo, espalhando a terra. Vai ficar massa, viu? O tranquilizão vai ficar chique. Ó. Cortou uma parede, tá bom aqui já. Desse ponto aqui ó, aí ela vai pegar subindo agora, vai pegar assim ó, pra fazer a parede. Aí aqui ela vai ficar com treze metros de altura, daquela lonjura que nós estávamos lá embaixo, lá onde nós começou a aterrar. Até aqui no bico dela vai dar treze metros. Até aqui no bico dela vai dar treze metros. A maquinona está ali. O operador também subiu lá por pegar o badeco, os caras já estavam lá almoçando. Almoçando. Aqui está previsto um mês de tempo de obra, turma. Eu quero ver se todo dia eu faço um vídeo. Pra mim está mostrando pra vocês aí. Aí vocês vão ver o acompanhamento aí fazendo o tanque. Eu vou mostrar o antes e o depois. Olha aí o buracão. Olha aí, aqui ela já pega a forma. Tá vendo? Pegando a forma circular dela aí. Sem o tanque redondo. Da base dele até em cima aqui, se eu não me engano, vai ficar com oito metros. Lá embaixo o aterro já está quase nivelando. Almoçar ali agora, depois eu vou mostrar pra vocês lá a altura que vai terminar hoje. Beleza? Valeu! Vou filmar aqui o buraco. Olha aí turma, finalizamos aqui o dia. O buracão está ficando ali. Quer ver? Olha aí. Está subindo a bicha. Graças a Deus mais um dia. Concluído. Último caminhãozinho lá embaixo descarregando. Aí a represona tomando forma. Deixa eu correr aqui que eu tenho que pegar os horários lá em cima ainda. Olha lá o buraco. Olha o buracão. Beleza turma? Se inscreve aí no canal, beleza? Quem não for inscrito. Deixa o likezão aí, ó. Pra quem gostou do vídeo. Rumo aos cem mil. Chama a galera. Chama a galera pra se inscrever. Já já nós alcançamos cem mil. Beleza turma? Fica todo mundo com Deus. Deus abençoe aí todo mundo. De fé em Deus aqui um dia nós estamos... De chofé. Estamos de chofé aí. Beleza? Valeu. Obrigadão. Falou turma. Até amanhã. Amanhã é o sétimo dia. Amanhã eu vou mostrar pra vocês lá. A altura da parede lá já. Hoje subiu mais uns setenta centímetros. A um metro. Até amanhã. Falou. Até o próximo vídeo né.